Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui começando mais outro vídeozão pra vocês Família, hoje eu vim trazer aqui pra vocês, mano, nada mais nada menos que notícias sobre a F800 Que em vídeo passado aí sobre ela, eu deixei ela na oficina pintando Eu não vi ainda como é que tá ela, eu fiquei sabendo que tá toda de chavada, mano O Beto, fala aí mano, a curiosidade Até hoje você não viu ela depois que eu levei pra oficina, né mano? Até hoje mano, você levou ela pra lá e cá estou Aqui estou, só esperando a moto, né? Só quero notícias A notícia boa, mano, é que nós vai lá, hoje eu vou te mostrar ela Você vai ver ela, vamos? Marcha, parceiro, quero ver como é que ficou meu foguete Não, não, a computa ficando, né? Não sei se tá pronta, tá pronta Mano, ainda não tá pronta, ela tá toda desmontada Você vai ver ela desmontada, chavada, jogada Ele vai ver a Ronit pronta e eu vou ver minha moto jogada As peças Então mano, a gente vai pegar aqui, me tem marcha, destina F800 pra ver como é que ela tá Porque em geral, tá perguntando pra mim Tá, mano, preocupado se eu vou parar de empinar Não, família, eu não vou parar de empinar Esse não é o foco Porém, mano, isso tudo que tá acontecendo é parte do grau, mano É consequências do grau Eu caí, a moto tá arrumando O Beto, tipo, passa num buraco na minha Tem gente que leva multa É moto preso Então, família, esses também é assunto relacionado a grau, mano Por mais que, tipo, não é grau, mano Não é só vídeo de grau Grau não é só grau, empinar toda hora, só felicidade, mano Nem, sei lá Tem uns momentos difíceis também E esse agora é o que nóis tá passando, mano Vocês podem acompanhar e aprender, mano Porque geralmente você só vê alegria, as pessoas empinando Mas não é assim, família Tem uns momentos ruins E eu agradeço a todos que tá passando Esses momentos aí comigo Que tá, mano, deixando o like nos vídeos, entendeu? Isso é muito importante Já deixa o seu like no início Se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação E a sua dona chave é no Instagram Hugo.milgrau Primeiro link na descrição Vamos logo, ó Me tem mais aí Destinar esse oito Mano, aqui ó Deu trabalho que não queria vir Se não fosse no toque do jetão Trabalho, nem insisti, mano Tu já me deu a chave Ah, para Esquece Eu queria dar um coro no jet, pá Ele aguenta Pior que não aguenta não Comprei, mas ainda tem que revisar o jetão, família Primeiro nós vamos passar aqui Destino a Rollet Vamos ver a Rollet primeiro Como é que ela tá E depois nós passamos na F800, mano Parece que a Rollet já tá quase pronta, né? Tá, mano Parece que tá quase pronta A Rollet era Deu amassado na roda, né, mano? Como ele vê ela Como é que tá? Como é que vai ficar? Ih, mano Logo logo as duas voltas pra casa A F8 na oficina Tá no caminho, tá no caminho A Rollet na oficina Mas tá no progresso pra ficar Nova Bom, chegamos aqui Aonde tá a Rollet era Mano Eu fiquei surpreendido pelo trampo Porque ficou zero, velho A roda nem parece que foi amassada Empenada, nada O trampo tá de primeira Ficou bom, Betinho? Eu curti, mano Que bom que se você curtir, né? Você quer o dono da moto Quero outra roda Aí é trampo, hein? Ave Maria Aí é caro, mano Não, mano O trampo aqui ficou da hora A roda tá a zero Tá balanceada Tá desempenada Tá retinha, moleque Vem cá, vocês aí Olha essa roda inteira, fi Fala se não é a mais chave que dá tempo Limpinha Olha aí, mano A roda Mostraram todinha pra vocês, ó É mesmo? Levantada aí, Betinho Vem, Maxi Se aí gira Dá pra ver direitinho Agora, família Nós vai indo direção a F8 Mano, porque a F8 é o que tá mais ainda preocupada Tá deschavada, toda desmontada, mano Pra pintar, né, velho Tem que desmontar pra pintar Aí que vai a preocupação Quando você vê desmontada, mano É igual a Rollins Quando você viu ela lá Com a roda amassada Você já fica preocupado Quando você vê nesse estado Mas eu tô ansioso, mano É... Vai ficar a zero, mano O cara lá, puxa É bom no trampo, velho A oficina dele é humilde Mas o cara é zinca Faz uns deteus lá, mano Muito zinca Quero ver, mano Tô ansioso Mano, você tá ansioso, velho Igual eu? Tô ansioso Eu tô mais que tu acha, né F8 é o F8 Na verdade, sei lá Não sei se eu tô ansioso Meio triste, sei lá, mano Sentimento meio estranho, sabe? É, mano É, nunca é bom ver o F8 assim, né, mano Desmontado Não, mas vai acabar Essa época ruim Família, vai acabar E vocês aí ver as motos Sera de novo As duas juntas, mano Prometo pra vocês Prometo pra vocês Já vou voltar só na oficina Família, chegamos aqui Onde a F8 tá, mano Falar pra vocês Eu tô surpreso Com o trampo do moleque, velho Pra quem tá interessado Em saber mais Onde fica esse trampo É na MG MG Pintura, família Tá o Instagram passando aqui agora, ó Fica na Ceilândia Ceilândia Sul, mano Velho, primeiro Vamos ver aqui a F8 pra vocês verem De chavada Como é que tá, velho Quando vê ela assim Chega, tá tipo Meio cantando o coração É quando você vê as peças Como é que tá ficando Petinho Já viu as peças Gostei, gostei Falei do trampo O cara é brabo O cara é brabo E aí, F8 senta E aí, né, parça De chavada, né Eu gosto também Mano, ela tá toda de chavada, velho Olha aqui pra vocês verem Olha aí, família Toda de chavada Olha pra vocês verem Como é que é a F8 senta, mano Desmontada Sem roupa Olha aí, ó Tem em frente Peladinha, velho Olha aí Tem aquele bico aqui Sem bolha Tem a parte de cima Sem carenagem do lado Sem carenagem atrás Assim aqui é bom pra dar uns graus, né Mano, deve ficar levinha, né Fica levinha Mano, assim deve ficar uma uva pra dar grau Mano, deve ficar leve demais, velho Deve subir, mano Ela já sobe forte, essa F8 Porque essa é a modelo mais forte que tem As mais novas, 10 Tipo, é o motor mais fraco Olha desse lado aqui O quê? Rola o grau com ela desmontada assim Mano, deve ficar bom demais Fala aí Bora testar aí, ó Na frente Não Testar aqui não, mano Ainda tô me recuperando Velho, olha as catriz Do jeito que tá Posso pegar nem sol, mano Melhor na hora que eu tiver zerada Aí começa o grau de novo Botinha montada E aí? Dá dó, mano? De ver desse jeito? Não Não, né? Eu ficava, mas não tem mais não Ah, vai ficar nova, né, mano? Vai ficar mais nova que era Vai, vai, olha aí E as peças, Marquinhos? Agora vou esperar elas secarem Dar o tempo de secagem Fazer o polimento e montar todas elas Pra liberar a eficiência Nem poliu ainda, né? Ainda não E as partes de plástico, tá como? Agora as partes de plástico Eu refiz todas elas E vou esperar as peças secarem Pra montar elas Tudo montado Olha o jeito que o cara trampa, moleque Todo uniformizado O cara do mato Ele quer pra não respirar tinta, né? Pra não respirar tinta Não morrer cedo Mano, e tem aquela fita mesmo Que quando chega em casa Tem que tomar leite Pra não, tipo, não fazer mal Essas coisas, ou não? Mais ou menos Mas eu não posso Porque eu sou intolerante Aí ferrou Mano Vamos ver as peças da F8, velho Eu já vi Mas eu quero que vocês vejam Mano, porque Velho, o trampo do cara Tá muito da hora Isso tudo porque ainda nem poliu, mano Quando poliu É que fica zero de verdade Olha as partes de plástico Aqui é o bico dela Aqui é o bico, mano Mano Olha isso aqui, ó Ele refez toda a textura dele, mano Tá zero, velho Zero Essa parte aqui do lado Que tinha arranhado Raspado um pouco Olha aí, mano Tudo nova Essa aí Mano Zero Não tem nenhum detalhe, né Zero 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 Cara, é bom Essa é as peças, mano Que tinha que fazer a textura nela Porque não era só pintar Tinha que fazer uma textura especial nelas E pintar De um preto imposto Mano Ficou zero O Beto tá aqui namorando as peças da F8 já Não, mas... Mano Fala aí o que que caiu desse trampo Ah, mano O cara é sem palavras Olha aí, família Ó Já tá colocando a luz aí, ó Já tá vendo que a pintura tem uns brilhozinhos, ó Igual a pintura original da Rorent, mano E ficou perfeito Isso porque ainda falta polir Chá ainda Olha aí, dá mais outra luz aqui, ó Ó os brilhos aí, família Mano Ó E isso tá no grosso ainda, bem dizer, família Porque ainda falta polir Dá aquele todo um cuidado, entendeu Fazer e... Aí tá no grosso, né É, aí já tá no grosso Aí falta fazer o polimento Polimento, aquele detalhe Aí que vai mais... Quando pule... Aí dá mais brilho ainda Mano Eu... Tô ansioso Fala aí Gostei Gostei, maravilha Essas aí, família Como vocês podem ver A moto tá ficando muito nova Um trabalho bem feito E é isso Pra quem tava curioso Sobre a F800 Se nós ia voltar a andar de moto Se nós ia parar de empinar Ou não, mano Essas é as notícias atualizadas aí, ó Sobre o grau, entendeu Sobre o grau, sobre a F800 Nós vai voltar, mano Sim Falta só arrumar os problemas Dessas motos, né, mano Porque eu caí na F800 O Beto já arrumou a roda de roda Então já tá andando Agora é só eu que tenho que entregar A dele pra ele, né Tá difícil, né, Betinho Tá nada, parça Tá bom também Ô, anda de roda de F8 Como é que eu vou reclamar, mano Tá lindo Vamos pegar um pouco de trânsito aqui agora, mano Para voltar pra casa, né Que nós veio ver essa F800 É uns, mano, mais ou menos A minha quebrada é uns 60km Essa oficina Mas compensa demais Porque o trampo tá Como vocês viram, mano O trampo tá ficando da hora Eu tô ansioso já pra ver ela pronta Quando eu vim buscar ela, mano Parece que nós vamos fazer uma resenha lá ainda, véi Vai fazer uma resenha ainda Parece que tem um encontro de inscritos ainda É um churrasco É isso que ele falou, né, Beto? Vamos ver logo Ó, o Céuzão aí Como é que tá, ó Ave Maria Aqui a gente vai raspando a rua Viaja olhando a lua É, mano Agora é pegar um meio com trança aqui Porque não vai pegar um horário de pique ali na rua Lá não sei da onde Na frente, mano Que eu nem sei onde é que é Essa eu passo um horário lá Qual o horário, mano? Cinco e meia, né? Cinco e meia já no hora Agora dá cinco e meia, mano E trava tudo O carro só é fervendo, é Mas é isso, a família Essa é a novidade sobre a 800 Logo, logo nós tá com a nave aí, ó Tudo nova E, mano, ela vai começar de novo, entendeu? Então, esse vídeo, mano É um vídeo muito, velho Eu acho importante Porque as consequências do grau, mano Nada, tipo, é só perfeito Só alegria Essa é a parte ruim que nós passamos Muito é parte ruim Tudo quando o moto quebra Quando nós cai, entendeu? Então isso tudo é parte do grau, família Mas eu tava perguntando aí sobre o vídeo de grau Isso é, mano Vídeo de grau, mano É isso que acontece, beleza? Deixa o likezão Clique no canal Ate com o Silvio Pra não perder Nada E é isso Fui